Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e esse vídeo aqui, o objetivo dele é trazer pra você algumas verdades com relação ao Natal que eu acredito que todo mundo precisa saber. Eu quero pedir a você pra ficar comigo até o final desse vídeo aqui, pra que você possa fazer a sua conclusão. É compartilhar com você algumas verdades que envolvem toda essa questão do Natal, que é uma mensagem muito ampla, é uma mensagem muito grande essa questão. E esse vídeo é um dos vídeos de uma série que eu quero compartilhar falando sobre esse tema. É um tema muito grande pra ser falado, mas aqui eu quero trazer pra você verdades que eu acredito que faz parte. Primeiro eu quero falar aqui do Natal tradicional e das suas comemorações. Muitas comidas, bebidas, festas, trocas de presentes. E há aqueles que se embriagam nessas comemorações. O espírito natalino, podemos chamar de o espírito dessa época. Neste Natal tradicional, supostamente é o espírito de alegria, de paz, de amor, união da família, confraternização. Muita paz, muito amor, dar presente, receber presentes. Agora fica uma pergunta no ar. Quem realmente desfruta de tudo isso? A verdade é que poucas pessoas têm acesso a... Pra fazer parte então de toda essa comemoração, desse Natal tradicional, de toda essa festa, de todas essas comemorações. A primeira coisa que você precisa ter é uma família. Segundo, você precisa se dar muito bem com essa família. Segundo lugar, você tem que estar bem. É preciso ter um bom relacionamento com essa família. Terceiro, você terá que ter dinheiro para comprar presente pra essas pessoas importantes na sua vida. Quarto, você precisa também esperar que essas pessoas todas comprem presentes pra você. Além de tudo isso, você precisa ter paz no seu interior. Além de tudo isso, é preciso que a sua vida interior esteja resolvida. É preciso que a paz esteja reinando dentro do teu coração. É óbvio, não podemos julgar mal. Se você tem dinheiro, se você tem condições de fazer isso e tudo isso, faça, ajude as pessoas menos favorecidas. Faça pra você, faça pros outros. Compartilhe com os outros um pouco dessa paz, dessa alegria que está dentro de você. Só que, todos nós aqui sabemos que, em linhas gerais, a maior parte das pessoas não tem uma família. Ou se tem, não se dá bem com essa família. Quantas famílias que o seu relacionamento familiar é conflituoso. Não é um lar de paz, não é um lar de harmonia. Em todo o período do ano. A verdade é que a maioria das vezes não estão se dando bem. As pessoas, na verdade, estão tentando pagar suas contas, colocar suas contas em dias. Quanto mais comprar presentes, dar presentes, aparentes, familiares. Por essas e outras razões, é que a maioria das pessoas não estão assim. Não estão assim com tanta paz, com tanta harmonia. Esse Natal que eu descrevi agora pra você tem quase nada a ver com o Espírito de Cristo. E vou explicar pra você porque que não tem quase nada com o Espírito de Cristo. Em Mateus capítulo 4, versículo 16, mostra outra coisa. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Tega de Zebulon, Tega de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em treva viu grande luz. E aos que viviam a região à sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Aqui é o momento que o Senhor Jesus Cristo sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum. Ou seja, Jesus se dirige pra região da Galiléia. E o texto diz Galiléia dos gentios. Tudo isso está mostrando o coração de Jesus, o sentimento de Jesus pelas pessoas que estão sofrendo. Pelas pessoas que estão perdidas. Aliás, quando o Senhor Jesus veio e escolheu seus doze discípulos, ele não foi pra Jerusalém. Ele não foi procurar as pessoas que tinham educação religiosa, que eram a elite de Jerusalém. As pessoas intelectuais. As pessoas mais sabidas, mais preparadas, com mais habilidades. Dotada de talentos. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, ele foi a um vilarejo, na beira-mar, uma aldeia de pescadores. E ali ele escolhe aqueles homens e estabelece então os doze. Você vê que Jesus vem morar, vem habitar na região da Galiléia. E ele vem amar, ele vem abraçar um povo que está sofrendo, um povo que está esquecido, um povo desassistido. Ele vem buscar salvar este povo que está perdido. Preciso saber como que o Espírito de Cristo atua. Jesus Cristo veio salvar aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão perdidos. Aqueles que estão sem rumo. Aqueles que estão confusos na vida. O Senhor Jesus veio buscar essas pessoas. Ele está no meio delas. É elas que ele veio buscar e salvar. E as pessoas que estão necessitadas. Por isso que eu descrevi aqui a respeito do Natal tradicional. Ele quase nada tem a ver com Cristo. Com esse Cristo, com esse Jesus aqui de Mateus. De Mateus capítulo 4, versículo 13 até o versículo 16. Tem três coisas aqui que eu acredito que nós precisamos saber. Primeira delas. O Senhor Jesus, ele nunca instruiu seus discípulos a comemorarem o seu aniversário. Jesus instruiu seus discípulos a comemorar a sua morte. E ele fez isso propositalmente. Porque o centro do Evangelho é a cruz. E não a comemoração, a festa de aniversário dele. Dito isto, veio uma pergunta. Aonde é que está a paz? Aonde é que se encontra toda essa harmonia nesse espírito natalino? Aonde você pode encontrar a harmonia, a paz, a união da família nessas comemorações? Que para alguns é festa, comemorações, comes e bebes. Para alguns é um momento de muita angústia e muita tristeza. Agora a pergunta é, aonde você acharia que Jesus estaria nesse Natal? Você realmente acha que o Natal é para essas pessoas esquecidas, deixadas, abandonadas, sofridas? Muitas pessoas nessa época se sentem sozinhas. As pessoas se sentem oprimidas. Outros estão muito solitários e depressivos. Pergunta é, esse é o espírito do Natal? Foi para isso que Jesus veio? O objetivo desse vídeo aqui não é desdenhar, desmerecer esta época. É óbvio que o Natal é um momento que as pessoas estão sensíveis, sedentas por Jesus. Nesse momento, realmente nós devemos nos preocupar com a realidade do Natal. A realidade do Espírito de Cristo. A verdade é mais importante que o Senhor Jesus Cristo nasça no teu coração. Mais importante que ele venha a nascer no teu coração, do que você conhecer fatos históricos com relação ao fato de que o Senhor Jesus nasceu há dois mil anos atrás. Esse é o verdadeiro Natal. É você experimentar o nascimento de Jesus Cristo dentro do teu coração. É você ser levado, ser conduzido a essa experiência do novo nascimento. Qual seria o impacto real na sua vida, caso você perceba, experimente esse nascimento de Jesus Cristo dentro do teu coração? Qual seria o tamanho desse impacto? De uma coisa eu tenho certeza. A sua vida nunca mais será a mesma. Você será profundamente afetado com esse novo nascimento. Com essa experiência de Cristo, Cristo Jesus, nascendo dentro do teu coração. É o Espírito de Cristo nascendo dentro de você. Olha que palavra tremenda aqui em Romanos capítulo 8, versículo 11. Eu quero ler pra você. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentro dos mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal. E por meio do seu Espírito que em vós habita. Estou falando do real impacto de Jesus Cristo nascendo dentro do nosso coração. Você consegue mensurar e imaginar o tamanho do impacto desse novo nascimento? Dessa experiência com o Espírito de Cristo? Você consegue imaginar se o Espírito de Cristo tem um espaço dentro do teu coração? Onde o Senhor Jesus possa nascer de novo dentro de você? Você consegue imaginar isso? Ao invés de ficarmos preocupados ou focados em comemorações e festas e trocas de presentes, nós precisamos focar realmente no porquê que Jesus veio a este mundo. Por que Jesus veio a esta terra? Veio a este mundo? Eu acho que esse é o fato verdadeiro que nós devemos focar. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe em todos os seus caminhos. Que o Senhor Jesus possa cada dia mais renovar o nosso Espírito. Possa renovar cada um de nós. Eu quero agradecer a você por estar comigo até agora nesse vídeo. Se de alguma forma esse vídeo tocou a sua vida, abençoou você de alguma forma, deixe esse like aqui. Ele é muito importante para dar relevância ao vídeo. Assim ele se torna mais conhecido. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e acionar esse sininho aqui. Assim, todas as vezes que um novo vídeo subir para o canal, você vai receber as notificações. Que o Senhor Deus e Pai te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. E não se esqueça, nós nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser.